Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e no vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês essa produção de crochê com cinco modelos de suplá fácil, rápido e econômico. Aqui eu trouxe um pouco mais de peças porque eu quero mostrar outras combinações de cores do mesmo modelo. Então, se você está procurando um modelo fácil, rápido e bem econômico, acompanha esse vídeo até o final, gente, porque eu vou passar dicas, sugestões de valores e vou mostrar todas essas peças aqui para vocês. Lembrando que já tem vídeo aula passo a passo de todas essas peças disponível aqui no canal. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Na sequência que eu for mostrando, né, cada uma dessas peças, eu vou deixar o link da vídeo aula. Gente, utilizei o barbante número 6 e a agulha 3,5 milímetros para fazer essas peças. Então, vamos lá conferir essa produção. Separem seus materiais, separe a sua agulha e vamos crochetar peças lindas para a gente conseguir vender bastante. Gente, vou iniciar mostrando para vocês esse modelo lindo, fácil, rápido e super econômico de suplá. Gente, olha que lindo ficou esse suplá. E essa cor, eu achei que ficou muito lindo, gente. Olha o caimento dessa peça. Fica super certinho, ó. Não fica embabadado, não fica repuxado. Aqui no canal, gente, já tem vídeo aula de alguns modelos de tapete, utilizando esse bico de acabamento. E eu trouxe também a vídeo aula desse suplá, que é bem simples, né, para combinar aí com os modelos de tapete e de jogos de cozinha, que tem vídeo aula aqui no canal. Gente, fica muito lindo. Aqui, gente, ó, aqui é a parte da emenda, onde a gente inicia as voltas, né, as carreiras aqui do suplá. E, gente, nem dá para perceber tanto, né? Olha só. Eu ensinei para vocês como fazer essa parte aqui, para ficar dessa forma. Passei todas as dicas na videoaula. Esse vídeo aqui é um vídeo para inspirar vocês, tanto nos modelos, quanto na combinação de cores. Então, já tem vídeo aula passo a passo dessas peças disponível aqui no canal. Tem um modelo de suplá aqui, que já tem vlog também. E, gente, eu vou gravar o vlog, né, dessas peças. Se vocês quiserem, eu trago o vlog dessas peças com mais detalhes para vocês. Mas, como eu passei para vocês, na videoaula, já tem no início do vídeo, eu passo para vocês, né, quanto eu utilizei de material e a medida de cada peça. Ficou, essas peças, ficou entre 40 e 42 centímetros de diâmetro. Esse aqui, gente, eu acredito que ele ficou com 40 ou 41 de diâmetro. Eu não lembro ao certo as medidas das peças. Como eu falei para vocês, esse vídeo é mais um vídeo de inspiração. Mas, na videoaula tem certinho. Então, gente, esse modelo eu fiz em três combinações de cores. Eu quero fazer uma produção, né? Mas, tô fazendo encomendas também. Então, eu vou aguardar um pouquinho, né, gente? Eu achei muito linda. Essa cor aqui, gente, esse fio aqui é o fio número 6. E o nome dessa cor é a cor lavanda. Muito linda essa cor. Já quero fazer um centro de mesa, gente, que eu acredito que vai ficar muito lindo também. Então, esse modelo aqui, eu fiz essa sequência de cores. Fiz também, gente, ó, as outras peças estão aqui. Vou mostrar agora as outras sequências de cores com esse mesmo modelo. E fiz também eu mesmo modelo com essa sequência de cores. E olha que lindo, gente! Parece até outra peça. Parece até outra peça, não, gente. É outra peça. Parece até outro modelo, né, gente? Olha que lindo! Então, esse aqui, ó, todo com uma única cor. E o mesmo modelo com duas cores. Então, dá pra vocês aproveitarem bastante, gente, o material que vocês têm aberto aí no seu ateliê, né? As sobrinhas de barbante e fazer peças lindas pra gente conseguir vender bastante. Então, aqui eu fiz toda a base com o barbante na cor cru. E aqui, gente, ó, com fio, né? E aqui eu utilizei o fio na cor tulipa, gente. Essa cor é muito linda. E fica super certinho o suplá, gente. Olha que lindo! Dá pra fazer também centro de mesa. Gente, dá pra fazer um tapetão para sala utilizando essa mesma sequência. Eu expliquei todos os detalhes para vocês na videoaula. E eu fiz ainda outra combinação de cores que ficou, assim, muito linda! Gente, mais uma combinação de cores com esse mesmo modelo. Isabela, você só fez esse modelo? Não, gente, as outras peças estão aqui. Mas eu queria trazer essa opção para vocês, né? De combinação de cores com o mesmo modelo. Então, aqui, esse aqui, gente, ó, fio número 6 também, na cor cru. E aqui é o marrom, gente. Olha que lindo! Eu quero fazer uma produção, gente, com essa combinação de cores, porque as minhas clientes, elas gostam, gente, dessa sequência de cores também, do caramelo com o cru. Então, eu quero trazer essa opção para as minhas clientes, do caramelo, não, gente, do cru, com o marrom, que eu achei que ficou muito lindo. Se você não tem o marrom, gente, dá pra utilizar também o barbante na cor telha, o caqui, o areia, fica muito lindo. Então, ó, eu fiz o mesmo modelo e aqui com sequência de cores diferente, né? Com combinações de cores, na verdade, diferente. Mas dá pra utilizar com três cores, com quatro cores, com cinco cores, dá pra fazer muita peça linda, gente. Então, aqui, ó, eu quero saber a opinião de vocês. Gostaram desse modelo? Gostaram dessas combinações de cores? Qual dessas combinações de cores vocês mais gostaram, gente? Vocês preferem essa combinação de cor, né? Aqui, do suplá todo com uma única cor, que foi a cor lavanda, ou assim, com duas cores. Essa combinação de cores do cru com o tulipa, ou cru com o marrom. Qual das combinações de cores vocês mais gostaram? Me contem aqui nos comentários. Esse modelo de suplá dá pra ser vendido entre 30 e 35 reais cada suplá como esse. Ficou aí com aproximadamente 41 centímetros de diâmetro, gente. Eu não tô lembrando certinho aqui a medida, mas na videoaula eu passei certinho a medida desse suplá, desse modelo de suplá para vocês. Me contem aqui qual das peças vocês mais gostaram. Gente, um outro modelo de suplá que é assim, simplesmente maravilhindo. É esse modelo aqui, gente. Eu já quero utilizar esse bico de acabamento aqui para fazer em um tapete, que eu acho que vai ficar, assim, super lindo. Em um tapete oval, gente, eu acho que vai ficar muito lindo, né? Ou um tapetão para sala. Vai ficar super lindo também. Esse modelo é mais um modelo fácil, rápido e bem econômico. Eu já fiz outras combinações de cores desse modelo. Gente, no final do ano eu fiz bastante suplá, mas na correria para entregar as peças, acabou que eu não consegui gravar algumas produções, né, para vocês. Infelizmente, gente, eu não consegui gravar, porque eu precisava entregar as peças para cliente. Mas eu vou fazer outras produções e trago para vocês o vídeo. Gente, eu amo gravar os vídeos aqui para vocês, né? Os vídeos aqui do canal. Eu fico muito empolgada em fazer as peças, em gravar o vídeo para mostrar aqui para vocês, né, os modelos, as combinações de cores. Não se inscreva no canal ainda, gente. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisar para vocês que tem vídeo novo aqui no canal. E eu estou preparando várias videoaulas para vocês, de modelos lindos, fáceis e econômicos também. Gente, esse suplá aqui, ó, dá para ser vendido entre 30 e 35 reais também. Esse suplá aqui, eu acredito que ele ficou com 40 centímetros de diâmetro. Mas, como eu passei para vocês na videoaula, eu falo para vocês quanto eu utilizei de material para cada peça e a medida tudo certinho. Gostaram desse modelo? Gostaram dessa cor? Essa cor aqui, gente, ó, é o barbante aqui. Eu utilizei o barbante na cor verde-limão, gente. É uma cor super linda. E olha o caimento dessa peça, gente. Fica super certinho. Não fica embabadado, nem fica repuxado. Outro modelo que eu fiz e que é um sucesso de vendas. Eu trouxe a videoaula atualizada, né, gente? Eu regravei a videoaula desse modelo aqui para vocês. Esse modelo, gente, eu já vendi muito suplá com esse modelo. Já fiz esse modelo aqui, ó, com os detalhes com fio dourado. Tanto aqui na parte do bico de acabamento, quanto aqui, gente. Então, eu já vendi muito desse suplá. É um modelo lindo, fácil, rápido e bem econômico também. Que já tem videoaula de todas essas peças disponíveis aqui no canal. Esse modelo aqui, gente, eu fiz essa cor, que foi o vermelho. E fiz também com o barbante na cor rosa médio, que eu vou mostrar aqui para vocês também. Então, esse modelo aqui, gente, de suplá, eu vendo ele no valor de 30 reais. Cada suplá. Olha que lindo, gente. Eu sempre gosto de mostrar aqui o caimento das peças. Por quê? Na videoaula eu explico certinho como você fazer para deixar a sua peça assim, ó. Super certinha. Não ficar embabadado, nem ficar repuxado. Gente, é bem econômico esse modelo de suplá também. Vocês gostaram desse modelo? Me contem aqui nos comentários também. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, gente, esse modelo eu também fiz ele aqui, ó. Com o barbante na cor rosa médio. E olha que lindo. E eu tô fazendo uma produção com seis peças desse suplá aqui, né? Com o barbante rosa médio. Então, vai ter o vlog, gente. Mas eu queria muito gravar esse vídeo mostrando essas peças para vocês. Por quê, né? Para inspirar vocês nos modelos e na combinação de cores. Eu postei um vídeo, gente, mostrando cinco modelos de tapete econômico. Tapete oval. Vocês gostaram bastante do vídeo, né? Eu perguntei se vocês queriam vídeo de outras peças com essa sequência também, assim, de modelos econômicos. Vocês gostaram? Pediram que eu trouxesse mais vídeos. Então, esse vídeo aqui é mostrando cinco modelos de suplá. Vou trazer vídeo também mostrando jogos de cozinha. Então, aguardem os vídeos do canal, gente. Que tem muita novidade vindo por aqui. Então, aqui, gente, ó. É o mesmo modelo. Só que com cores diferentes. Eu já iniciei também um outro, gente. Uma outra produção desse modelo com o barbante amarelo. Então, vai ter vlog sim. Vão acompanhando os vídeos. Gente, quando vocês assistem o vídeo até o final, ajuda bastante o canal. O YouTube entende que vocês gostam do conteúdo aqui do canal. E sempre vai recomendar. Vai avisar para vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Então, assistam o vídeo até o final. Deixe o seu comentário. Deixe aí o like, né? Para eu saber que vocês estão gostando aqui do conteúdo do canal. E trazer mais vídeos como esse aqui para vocês também. Gente, esse modelo também ficou muito lindo. Todos esses modelos, gente. Eu achei que ficou muito lindo. Mas eu quero saber qual dos modelos vocês mais gostaram. E se vocês já fizeram algum desses modelos de suplá. Já tem o vlog, gente, desse modelo aqui, ó. Detalhado. Vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. E tem a videoaula também. Esse aqui, gente, ficou com 41 cm de diâmetro. Esse aqui eu lembro certinho a medida. E eu utilizei, gente, para fazer esse suplá. Em média, 140 gramas de barbante. Então, é muito econômico esse suplá. E vocês... Eu perguntei para vocês, né? Se vocês querem a videoaula do jogo... Do jogo não, gente. Estou lembrando de jogo de banheiro. Porque eu estou com videoaula de jogo de banheiro para gravar. Então, gente. Vocês querem a videoaula do tapetão para sala com esse modelo? Me contem aqui nos comentários também. Então, já tem videoaula. E já tem o vlog desse modelo de suplá disponível aqui no canal. Também dá para ser vendido, gente, entre R$30 e R$35 cada suplá como esse. No momento, gente, eu vou vendendo o valor de R$30. Então, gente, vai ser o mesmo valor que eu estou vendendo aqui. Esse suplá é o mesmo valor que eu estou vendendo esse aqui. Porque são modelos, como eu passei para vocês, bem rápidos e bem econômicos também. Gente, olha que linda essa combinação de cores. Olha que lindo, gente, esses modelos de suplá. Como não se apaixonar? Estou super empolgada, gente, produzindo bastante. E vocês estão produzindo muito aí no ateliê de vocês? Me contem aqui nos comentários também. Esse modelo de suplá foi um sucesso aqui no canal. Eu tenho visto que vocês têm feito bastante. Gente, eu estou muito feliz que vocês gostaram desse modelo. Eu fiz a videoaula do tapete, da passadeira e aí também trouxe a videoaula desse modelo de suplá para combinar com o jogo de cozinha. E vocês têm gostado muito e eu estou muito, muito feliz. E eu vou trazer também, gente, para vocês a videoaula do jogo de banheiro. Que é com esse mesmo bico aqui, ó, de acabamento do suplá. Gente, olha que lindo esse bico. Dá para fazer aqui também com um pontinho picô. Dá para utilizar o ponto baixo. Aqui, gente, eu utilizei o ponto zigue-zague. Gente, fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Ficou com 42 de diâmetro, gente. Fica bem certinho também. Esse suplá aqui dá para ser vendido entre 35 e 40 reais. É um suplá lindo, gente, ó. Tem esse ponto aqui em relevo. Tem aqui o ponto zigue-zague. Mas é muito fácil de fazer. Quando a gente vê assim esse modelo de suplá, gente, parece ser difícil, né? Mas não, é bem fácil. Utilizei aqui o fio, né? Na cor cru. E aqui, gente, é o roxo. Que é a mesma cor que eu trouxe aqui para mostrar os barbantes para vocês. Então, ó. Uma sugestão de valor, né? Entre 35 e 40. Mas já para ser vendido por mais. Dá para ser vendido por menos. Então, vamos deixar aqui uma sugestão de valor para esse modelo. Entre 30 e 40 reais. Gostaram desse modelo? Agora, gente, eu vou arrumar todas as peças aqui sobre a minha mesa. Para concluir aqui esse vídeo. E a pessoa aqui está super empolgada. Então, vamos lá produzir, gente. Porque a produção não pode parar. Gente, coloquei aqui todas as peças arrumadas aqui, ó. Sobre a minha mesa. E essa produção, gente, tá muito linda. Vocês gostaram desses modelos? Gostaram da sequência de cores? Me contem aqui nos comentários também. Eu utilizei o barbante número 6. Mas dá para fazer essas peças com o barbante número 8. Dá para utilizar o barbante número 4, gente. Dá para utilizar o barbante, né? O fio que vocês tiverem aí no seu ateliê. E fazer muita peça linda. Então, me contem aqui. Qual dos modelos? Qual modelo você mais gostou? Se você já fez algum desses modelos aqui de suplá, gente. Olha que lindo, gente. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Cinco modelos de suplá fácil, rápido e econômico. E trouxe aqui o mesmo modelo com combinações de cores diferentes também. Para vocês se inspirarem no modelo. Nos modelos, né? E na combinação de cores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua família. Que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo. E até o próximo vídeo.